Muito bom Doutora Elti Alguma pergunta aí da plateia? Não, até o momento não Eu gostaria só de fazer uma pergunta Deve Professor Barbucci Eu estava falando dessa história Desses estudos da cápsula Da avaliação de microbiota Você acha que isso vai ser Viável Para ser feito realmente Nos nossos pacientes, na nossa realidade Para avaliação dessa microbiota E o que isso vai mudar Na conduta desses pacientes Então, eu acho que primeiro A análise da microbiota intestinal Do jeito que é feita hoje Ela traz muito pouca informação relevante Para a gente na condição dos nossos pacientes Isso onera a investigação E na minha opinião Traz muito poucas informações A cápsula Ela tem a vantagem de avaliar A microbiota de intestino delgado Coisa que a gente não consegue fazer Quando a gente analisa as fezes Por exemplo No momento Eu acho isso bem inicial ainda Mas isso pode trazer vantagem Na modulação Na adequação do tratamento do paciente Muito provavelmente em centros mais avançados O que vai se fazer é o seguinte Eu tenho determinada síndrome funcional E eu resolvo instituir Determinado tipo de dieta Ou suplementar com probiótico O meu paciente Eu analiso a microbiota do intestino delgado Dele antes E durante a suplementação E vejo o que mudou Se tem alguma mudança Que a gente acha Desejável Ou benigna para ele Então E existem certos padrões De microbiota Que podem se colacionar Com diferentes Vamos dizer assim Respostas até A diferentes medicamentos Isso também pode ajudar É muito importante São muito importantes esses trabalhos agora Por exemplo Para diagnóstico Mais preciso De síndrome do supercrescimento bacteriano A gente tem Essa cápsula Permite com que a gente Colete material do delgado Sem que haja contaminação De outras partes Do tubo digestivo Então Para diagnóstico Por exemplo De supercrescimento funjo Acho que vai ser Bastante interessante Esse tipo de ajuda Então Agora Eu acho que Mais uns anos A gente vai estar Utilizando isso sim É claro Depende De quão acessível Vai ser isso Daqui a um tempo Agora só falta A minha participação Como eu disse Que eu tinha Algumas dúvidas Professor Barbucci Tem tempo aqui Você me cutucou Na impedância E eu fiquei aqui pensando A gente sabe Que na prática clínica E a gente que está Acompanhando a literatura Infelizmente Praticamente nada Prediza a resposta Aos antissecretores De supostamente A laringite Ser De refluxo E o que a gente vê Na verdade É a literatura Fazendo um movimento Muito interessante Eu já tinha Notado isso Há mais de 10 anos Na minha prática clínica Que o paciente Que se beneficiava Com o uso de IBP Era literalmente Estou falando Com sintomas Laríngios Supostamente Devido a refluxo Gastroesofágico Era justamente Os pacientes Que tinham Síndrome isofágica Associada Ok Então nesse grupo De pacientes A gente vê A literatura Mostrando um certo Benefício Com o teste Terapêutico Enquanto o grupo Que não tem Síndrome isofágica Se beneficiaria Como a propedeutica Para excluir A presença Da doença Do refluxo gastrofágico Mas infelizmente Nem a impedância De geometria Vai predizer Para nós A resposta Ao tratamento Antissecretor E Nem mesmo Cirúrgico Sabe Alguns trabalhos Fazem essa relação Mas não há consenso Em relação a isso O que a gente vê No último Consenso Da sociedade Americana De gastroenterologia Sobre Os sintomas Estresofágicos Eles abrem A oportunidade Tá Dos neuromoduladores Como uma perspectiva futura Sabe E eu gostaria Que o doutor Barbucci Reforçasse Para nós Aquilo que ele já havia Comentado Em relação Número um A tosse crônica E número dois Aos sintomas Supostamente Larínfes Tá Como você faz Professor É aquilo que a gente comentou Até no trabalho Dos israelenses Ali E você Resumiu Já Bastante A conduta Que a gente tem Nessas Nessas síndromes Atípicas Ou extraesofágicas Mas o raciocínio Que a gente tem que ter Acho que é o mesmo Que a gente tem Na doença do refluxo Clássica mesmo Você A doença do refluxo Ela vai Primeiro Lesar mais ou menos O esôfago Ou vai lesar mais ou menos A laringe Ou lesar mais ou menos O pulmão Na dependência De três fatores É o quanto volta De material agressor O tempo que esse material agressor Fica em contato Com a mucosa E a resistência Da mucosa A esse material Isso vai determinar Se eu vou ter lesão Ou não vou ter lesão No esôfago Tá A partir daí É a sensibilidade esofágica Que vai me dizer Se o paciente vai ter sintoma Pouco Muito Ou não vai ter nenhum Certo Então é esse balanço Entre fatores de agressão E sensibilidade esofágica Que determina A apresentação clínica Endoscópica Da doença do refluxo E das doenças Eventualmente associadas Ao refluxo Então Quando existe Uma hipersensibilidade Seja a laringe Ou o que for Do esôfago O uso De neuromoduladores Aqui Tem todo sentido De ser feito Eu acho Que a gente usa Muito pouco O neuromodulador Na doença do refluxo Porque a gente Não consegue fazer O diagnóstico De sensibilidade esofágica Aumentada De maneira adequada A mesma coisa acontece Nos sintomas laríngeos A gente busca E parece óbvio Se o paciente tem Queimação na laringe E o otorrino Diz que tem sinais De refluxo Parece óbvio Bom Se eu tenho queimação Na laringe É porque o ácido Está chegando até a laringe Está me queimando Mas não chega Esse é o problema Não chega Na maioria Mais importante O reflexo Esôfago Brônquico Do que a microaspiração Muito bem E se o reflexo Esôfago Brônquico É o principal O que a gente Pode fazer Para diminuir O reflexo Esôfago Brônquico Eu vou diminuir O fator de agressão Que é o ácido Eventualmente Outros líquidos E vou diminuir A sensibilidade esofágica Esse estímulo abrasivo Então a gente cai Na modulação Da sensibilidade Entendeu Não tem como Como escapar disso Na minha opinião A arte toda É você saber Lidar com Quanto é de agressão Quanto é de sensibilidade O que utilizar Como utilizar Por quanto tempo utilizar Em que paciente utilizar E complementando Acho aí Barbucci O que mais a gente Observa E esse eu acho Que é a grande métrica Do carimbo Que a gente coloca Como paciente Que é a doença Refratária Porque o que você falou A gente precisa ter O diagnóstico Preciso Eu lembro Como hoje Quando o Barbucci Quando o Baravinho Começou os cursos Como um todo A primeira métrica Que ele colocava De missão De propósito Da impedância É tirar o paciente Que está utilizando IBP Que não precisaria Estar utilizando IBP Então esse paciente Que muitas vezes Recebe o carimbo De estar refratário Com intratabilidade Precisa sim De um apoio Terapêutico De um neuromodulador De um diagnóstico De um diagnóstico De certeza Complementando um pouquinho Nessa esfera Aproveitando um pouquinho Só de esôfago Bravin Nós tivemos Apresentações Muito boas Falando sobre Barret Falando sobre controle Segurança E acompanhamento Do Barret E tanto no pré Quanto no pós-operatório E como isso É impactante Então E também A esofagite Osnofílica Como você vê Hoje O inibidor De bomba Como você vê Hoje A supressão Ácida Num paciente Como esse Para a esofagite Osnofílica E para O Barret Querido Barbute Bom Vamos começar Para a esofagite Osnofílica A participação Dos inibidores De bomba de prótese Na esofagite Osnofílica Tem dois caminhos Que a gente segue Um caminho É a associação Que a esofagite Osnofílica Tem com a doença Do refluxo Indivíduos Que tem refluxo Acabam tendo Um aumento Da permeabilidade Esofágica Isso aumenta A chance De passagem De antígenos alimentares Para a parede esofágica O que aumenta A chance De resposta Osnofílica Mastocítica Basofílica Linfocítica O que seja O contrário Também ocorre Em pacientes Com esofagite Osnofílica A degranulização Osnofílica Interfere diretamente Na função Do esfínter Inferior Esofágico E isso pode Fazer com que Haja uma hipotensão Do esfínter E consequentemente Refluxo Do mesmo jeito Que isso pode Se relacionar também Com uma alteração De relaxamento Do esfínter Inferior Desôfago E levar Inclusive A calase Sensável Indício Então aí O antissecretor Independentemente Do que seja Mas especialmente O inibidor De bomba de prótons Teria essa função Então de corrigir Essa parte Do refluxo A outra ação É a ação Imunomoduladora Que é exclusiva Dos inibidores De bomba de prótons Que a gente saiba Até o momento Então os inibidores De bomba de prótons Eles conseguem Diminuir A degranulação Eosinofírica Diminuir A degranulação Mastocítica Inibem A maturação Do mastóxico E isso Faz com que A gente Consiga ter Um efeito Imunomodulador E um efeito Positivo Na esofagite Eosinofírica Mesmo sem haver Doença do refluxo Associado Existe também Alguma evidência De que podem haver Bombas de prótons Na parede Esofágica E que poderiam Ser essas bombas Então Ter a sua função Modificada Através do uso Dos inibidores De bomba de prótons Então Não existe Outro Antissecretor Que tenha indicação Para tratar A esofagite Eosinofírica Que não sejam Os inibidores De bomba de prótons Diferentemente Da doença do refluxo Que na grande Maioria das vezes A gente vai usar Doses pequenas Inibidores de bomba de prótons Porque na grande Maioria das vezes Eu não preciso De grande inibição Ácita Para atingir Os meus objetivos Na esofagite Eosinofírica O recomendado São doses Dobradas Mesmo De IBP Para que a gente Tenha um resultado Esse resultado Ele pode ser Até certo ponto Previsível Dependendo de alguns Fatores relacionados Com o paciente Por exemplo Dependendo do IMC Do paciente Dependendo da contagem De os inófilos Periféricos E da dosagem De GSR Eu consigo Predizer De uma maneira Razoável Se o meu paciente Tem mais chance Ou menos chance De responder Ao tratamento Com inibidor de bomba de prótons Essa é a história Da esofagite Asinofírica Com relação ao Barrett O raciocínio é muito parecido Mas no Barrett A gente tem Um detalhe O paciente Com esofago de Barrett Normalmente é um paciente Com refluxo grave São pacientes Que tem mais hipotensão De esfínter São pacientes Que tem mais hernia de atos São pacientes Que tem uma participação Maior do refluxo Biliar Na gênese Do epitélio Barrettizado E portanto São pacientes Que tem que receber Algum tipo De tratamento Antissecretor crônico No Barrett Ou a gente opera O paciente Para tratar o refluxo Ou a gente mantém O paciente Com inibidor de bomba de prótons Cronicamente E por que O inibidor de bomba de prótons E não é um PKB aqui Porque o perfil De segurança Do inibidor de bomba de prótons A longo prazo É com certeza Muito mais estudado Do que o perfil De segurança Dos PKBs Um medicamento A gente tem 40 anos de experiência Outro A gente tem 6, 2 Depende da droga Que a gente vá utilizar Além disso Aqui a gente entra Novamente O efeito imunomodulador Do inibidor de bomba de prótons O consenso americano De Barrett Publicado Foi ano passado Ele mostra Que mesmo Em pacientes Com isofo de Barrett Controlado Ou seja Pacientes submetidos A fundoplicatura Em que o refluxo Foi totalmente tratado Se recomenda A manutenção Desses pacientes Com uso Inibidor de bomba de prótons Em dose plena Pelo efeito Teoricamente Antineoplásico Que o IBP Exerce Nesses pacientes Usuários crônicos De IBP Embarrett Tem menos Desplasia Do que pacientes Que não usam Inibidor de bomba de prótons Então Eu acho que Essas são As considerações Que eu Acharia Nessas duas Indicações Antes de Passar para os Colegas Mais uma rodada Temos várias Colegas E colegas Nutricionistas E Gostaria que você Comentasse Duas coisas Barbucci Quando você Indica FODMAP Qual é o perfil Do paciente Que você indica E quando Retirar Trigo Ou trigo E leite De um Paciente Com esofagite Osinofílica Bom Então vamos começar Pela esofagite Osinofílica As dietas Esofagite Osinofílica De restrição Elas fazem parte Do tratamento São uma opção Que a gente tem Normalmente A gente vai Tratar mais Com dieta É mais Criança Mesmo É difícil Os adultos Aceitarem O tratamento Dietético Na esofagite Asinofílica Porque normalmente Ele é bastante Rígido A resposta Ao Fixed Elimination Diet Ela acontece Em praticamente 80% Dos pacientes Uma resposta Interessante Mas é uma dieta Extremamente difícil De ser conduzida A longo prazo Do ponto de vista Social e econômico Traz bastante impacto E eventualmente Até psiquiátrico Depois a gente pode Conversar sobre isso Então fez com que Se optasse Por dietas Menos restritivas Na condução Da esofagite Asinofílica E aí surgiram O que a gente chama De 4 food Elimination Diet 2 food Elimination Diet 1 food Elimination Diet 1 food Sem dúvida Ele é representado Pela restrição Completa Do leite Que estudos Especialmente Em pediatria Mostram Que o leite É talvez Um dos principais Culpados Vamos dizer assim Entre aspas Da esofagite Eosinofílica Alguns optam Pelo 2 food Elimination Diet Inicialmente E aí se associaria Leite A trigo Como os dois Alimentos A serem restritos Então É uma opção Que a gente tem Na condução Da esofagite Eosinofílica Junto com o uso De minores bondiprótons Os corticoides A dilatação E mais recentemente Os biológicos Isso é uma opção Do médico E do paciente E eventualmente A associação de dieta Com outros Outros tratamentos Pode ser interessante Em pacientes Mais refratáveis Com relação As FODMAPs Os FODMAPs Eles surgiram Como a resposta Para o tratamento Da sem destino irritável Então parece Que estava resolvido O problema todo Do incitino irritável Porque 70% Dos pacientes Com incitino irritável Respondem Com algum tipo De abordagem dietética E a abordagem dietética Ideal Era a dieta Pobre Em FODMAPs Depois começaram A surgir Vários trabalhos Mostrando que Os FODMAPs Não funcionam Em todos os pacientes Começa a surgir Vários trabalhos Que os FODMAPs Eles são extremamente Difíceis Uma dieta Extremamente difícil De ser seguida Do ponto de vista Nutricional Pode ser um problema Do ponto de vista De modulação Da microbiota Pode ser um problema E do ponto de vista Cada vez mais Psiquiátrico Pode ser um problema Dietas muito restritivas Como os FODMAPs Se relacionam diretamente Com síndromes psiquiátricas Como ortorexia nervosa E também o que a gente Chama de ARFID O Avoid and Restrictive Food Intake Disorder Que é aquele temor De comer qualquer coisa Porque acha que Qualquer coisa Vai fazer mal Então isso foi muito Discutido Inclusive no DDW Desse ano Especialmente O professor Camilleri Ele trouxe muito Essa coisa Dos grupos psiquiátricos Associados Às dietas restritivas Isso fez com que Ressurgisse das cinzas A dieta do NICE Que é uma dieta Muito mais fácil De ser seguida Muito mais lógica De ser entendida É uma dieta Que basicamente A gente faz o lógico Vamos evitar alimentos Com muita gordura Vamos limitar a nossa ingestão De frutas A três porções por dia Vamos evitar alimentos Muito condimentados Vamos tomar bastante água Etc, etc Os FODMAPs Eles podem trazer Uma opção interessante De tratamento No intestino irritável Mas na minha opinião Mais do que os pacientes Que se queixam De algum tipo de bloating Ou especialmente No bloating funcional E na distensão abdominal funcional Aí teria um sentido maior E é interessante A gente mencionar Que a resposta Às FODMAPs É especialmente importante Em pacientes Que têm supercrescimento bacteriano Quem tem supercrescimento bacteriano Vai ser intolerante À frutose E à sorbitol No mínimo E pode desenvolver Também intolerância À lactose Mesmo que tenha A capacidade De produzir lactase Então Eu dificilmente Eu instituo Qualquer dieta Restritiva No intestino irritável Especialmente Baseando em tolerância alimentar Se antes Ter certeza Se o paciente Tem ou não tem Supercrescimento bacteriano No intestino drogado O que mais É justamente isso Inclusive Na nossa prática Aqui No nosso grupo A gente indica O FODMAP Quando claramente O paciente Tem Intolerâncias Documentadas Lactose E frutose Especialmente Tá A gente procura Documentar Antes de indicar Ou de Direcionar Para uma Para uma Nutricionista Professor Buzayde Alguma Consideração Bom Eu queria agradecer A Ana Fad Na pessoa do Fábio Teixeira Grande amigo Grande profissional Grande entusiasta Dessa motilidade A nível de todo o Brasil América do Sul Junto com Toda a sociedade De motilidade E o professor Galvão Que não tá presente Mas deve escutar Esses meus comentários Porque o Galvão Pra mim é um sucesso Em termos de brasileiro No mundo Hoje tendo sucesso Nos Estados Unidos Agradecer Ele tá junto Com o Micael Faria Internacionais Rio Preto A Elt Eu tô homenageando A Elt Hoje com o meu Outubro Rosa E o Novembro Que tá chegando Aqui do Balidó Você é a única menina Do grupo Hoje Mas tem todas as mulheres Que realmente tem sucesso Nesse país Agradecer Pra Vim Nosso mineiro De grande sucesso Também a nível Nacional Internacional E tal Do lado A vez que eu tô Eu consigo aprender Alguma coisa Não só no mundo Da gastroenterologia Mas como que Esse time do Palmeiras Do Barbucci Conseguiu ganhar De 5 a 0 Do São Paulo Eu não consegui entender Até hoje Barbucci Parabéns Por isso Tá mais do que inspirado Hoje Pra fazer um dos melhores Eventos Da sua vida Esse 5 a 0 Tem amigo meu Que veio trabalhar Na clínica Hoje Que nem veio Mandou atestado Porque falou Não vou aguentar Hoje não Que a gozação Vai ser imensa 5 a 0 Fazia tempo Que eu não vi Uma coisa dessa É um prazer Com vocês Esse núcleo maravilhoso Obrigado Antes de passar Para o doutor Micael Doutora Elcia Alguma consideração Aí do pessoal Tem uma perguntinha Aqui Que foi passado Até O zap Do Marcos Perguntando Se seria recomendado Dosar a serotonina Previamente Em pacientes Com círculo Intestino irritável Da forma constipativa E se sim É recomendável Glutamina No intuito De aumentar A produção De serotonina E se o uso De drogas Que atuam Na recapitação Também estão indicadas Nessa síndrome Não Não tem Não tem Indicação Nenhuma De se dosar Serotonina sérica É Não É a única coisa Se a gente Poderia ter algum sentido Em síndrome carcinoide Mas não é o caso Então Não tem sentido O problema Da serotonina Na intestina irritável Basicamente De densidade De receptores Serotoninérgicos A nível De parede Intestinal Então Não tem como A gente dosar Serotonina Na parede Do intestino E a serotonina sérica Ela não se colaciona Com a serotonina Intestinal Então Não tem indicação A glutamina Ela tem sentido De ser utilizada Em doses altas 20 a 30 gramas De glutamina Para correção Da permeabilidade intestinal Então Em alguns pacientes Especialmente Pode ajudar No controle Da dor abdominal Já que a gente Corrige A permeabilidade Com a glutamina É possível E a gente até usa Mas Sempre em doses Altas de glutamina Duas colheres De sopa No mínimo Eu vejo Na prática As nutricionistas Passando 5 gramas E nos nossos trabalhos É isso aí É 4 vezes maior Essa dose Inclusive Qual que é a intenção Delas Com 5 gramas Mas Eu vou procurar saber E na próxima vez A gente conversa Sobre isso Professor Micael Só um instantinho Só uma pergunta Minha Desculpa 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 Só um instantinho Doutor Ricardo Para a pessoa Fazendo disnofílica É interessante Dosar a IgE Para os pacientes Como uma forma De um fator De preditor De resposta Ou não Isso pode ser Um fator De preditor De resposta negativa Aos inibidores De bomba de prótons Aí teria sentido Mas mesmo O IgE total Com frequência Ela vive em alta Em muitos pacientes Porque faz parte Da síndrome O que não tem Cada vez menos sentido É a gente fazer IgE Para alimentos O RAST Já que A dieta baseada Em testes alérgicos Céricos IgE Ou Prick 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 to prick Ou mesmo PET test Tem se mostrado Muito ruim O mais importante Na parte De novidade Com relação A dieta É o que a gente Chama de Fire esôfagos Que são os pacientes Com esofagite Dinofílica Que identificam Alimento específico Que dá o gatilho Para os sintomas Então a história A história clínica É bastante importante De ser feita O diário alimentar Pode ajudar Na identificação Específica Desse Fire esôfagos Mas os testes Alérgicos Realmente Não trazem Benefício A princípio O Elthi É só complementando Só o da Barbucci Dá uma pílula Para nós A gente participou De um pequeno Simpósio E que vai estar Trazendo A novidade Para o Brasil Da terapia biológica Para A esofagite Osinofílica Passa só um Brief para a gente Barbucci Até desse evento De como Você visualiza isso A aplicabilidade Para a nossa prática Perfeito Agora o futuro Do tratamento Da esofagite Osinofílica São os biológicos Então a gente Começa a ver Pacientes Que Que não respondem De forma adequada A terapia disponível Que a gente tem No momento Especialmente Em pacientes Que tem síndromes Alérgicas Associadas graves E que tem Indicação de usar Inibidores de L4 E L13 Aí a gente Poderia pensar Usar o biológico Na esofagite Osinofílica Aqui o que a gente Vai ter É o do pilumap Então Também em pacientes Refratários A triapia habitual Seria uma outra opção A resposta Com o do pilumap É extremamente Interessante 100% De redução Dos eusinófilos Abaixo De 15 eusinófilos Para o campo De grande aumento Mas nem sempre A redução Dos eusinófilos Corrige A disfagia Desses pacientes Então houve necessidade De se aumentar A dose A dose do biológico Para 300mg Semanalmente Para que a gente Corrija Não só A usinofilia Isofágica Mas também A disfagia Então a dose Utilizada Vai ser uma dose Superior A que se usa Para tratar Rinite Polipoide Asma Eusinofílica Uticária grave Dermatite atópica grave Que já são as doenças Liberadas Para indicação Desse biológico Mas um tipo Novamente Outros biológicos Vão começar a surgir Nos próximos anos Muito bom Professor Micael Professor Buzayde Amigo de tanto tempo Professor Fábio Professor Ricardo Bravin Para Elcia Foi muito produtivo Hoje o dia Eu gostei muito Das discussões Eu acho que Vem enaltecendo Cada vez mais Os grupos De motilidade E pelo menos Não sei O histórico de vocês Acho que todo mundo Está indo assim Tem aumentado demais As doenças funcionais Não sei se nós estamos Usando mais diagnósticos Mas assim A proporção De doença autoimune Junto com as doenças Funcionais Elas estão aumentando Absurdamente Então essas discussões São muito ricas E veja a proporção Do congresso A quantidade de discussões Que teve no congresso Sobre doenças funcionais Então eu gostaria De agradecer a todos Parabenizar a todos Pela grande discussão De hoje Inclusive professor Vai ser um capítulo A parte Doenças funcionais No pós-operatório Cirurgia bariátrica Vai ser o próximo As próximas discussões É impressionante Microbiota Doenças do refluxo Já é realidade E outras coisas mais Isso aí Professor Fábio Mas assim Eu acho que Vamos Encerrar Pelo Pelo avançar Da hora Já uma hora E trinta De discussões Se a gente ficar aqui Tem muita coisa Talvez a gente Faça até Um segundo tempo Do EGW Que foram Bastantes As pílulas Que a gente captou Para a gente poder trazer Para a NeuroGasso Brasileira E agradecer Realmente A possibilidade Para nós Que somos Ainda meninos Nessa arte De pesquisa Nessa arte De acompanhamento Por mais que nós Tenhamos já Experiência do consultório Mas vivenciar Um evento Como esse Buscando Como objetivo Como propósito De compartilhar Conhecimentos Com Os nossos Colegas do Brasil E tendo Um tradutor Do que era Neurofisiologia A cada momento Do lado Que era o Barbucci Um companheiro De extrema Ele não pôde estar Aqui hoje Que é uma colega Teve um problema Na clínica Ele teve que substituir O Eduardo Zui Foi uma experiência Ímpar Em nome da Motilidade brasileira Querido Ricardo Barbucci Em nome Não só Do Nafade Da Sociedade Brasileira De Motilidade Do time Científico Da APSEM Que realmente Proporcionou Esse momento Esse encontro Gostaríamos De externar A gratidão Porque Você fez Por nós Da Motilidade O que faria Acima de uma pessoa Que estava com dor No meio de uma crise De coluna Mas não desistiu Dessa missão Porque isso é proposta Proposta de compartilhar Sua generosidade Você não Em um momento Filtra Deixa restrito O seu conhecimento A sua experiência Para o seu consultório Você permite Que os brasileiros Médicos de todo o Brasil Que vão acompanhar Esse vídeo Possa pegar um pouco Dessa pílula Estudar E possa reproduzir Nos seus consultórios Acho que o principal Disso tudo É o quanto De pacientes Que nós conseguimos Impactar E a sua dor Naquele momento Quando você estava Com a face de sofrimento Eu externo aqui A gratidão E a energia De toda a Neurogastro Brasileira Para esse momento Que você realmente Nos proporcionou Muito obrigado Suas considerações Para depois Maurício Bravin Fechar a noite Eu é que agradeço O convite A oportunidade De conviver com vocês De aprender com vocês E eu é que agradeço O suporte Que Que você especialmente Me deu lá Em Copenhague Enquanto a gente Estava com os discos Saindo Mas Espero que não precise Mais fazer isso Foi um grande prazer É uma grande honra Ter oportunidade De conviver Com pessoas Assim Da Neurogastroenterologia Especialmente com você Fabinho É um grande prazer Espero que tenhamos Outras oportunidades De fazer outras coisas Um grande abraço A todos E muito obrigado Só uma parte pessoal Isso aconteceu No sentido inverso Há nove anos atrás A gente estava em Chicago Aconteceu a crise comigo E quem cuidou Foi ele Eu só fiz Fazer a devolução A vida cíclica Bravin Feche Meu querido Um abraço A todos Um beijo Você que fez Então é isso Agradecer A nossa garota Doutora Elcia Professor Buzayde Barbucci Mikael Fábio Pela ordem Dos Dos Mais Veteranos Por menos Veteranos Mas assim Professor Ricardo Barbucci Aqui ó Só para mim Foram Opa Não dá pra ver Doze novidades Para mim Que anda acompanhando A doença funcional Aí há vinte anos Você trouxe pra mim Doze novidades Que Muitas que esclareceram E outras que abriram Caminho Pra uma revisão De conduta Do nosso grupo Tá Muito obrigado Espero que todo mundo Que tenha visto Tenha aproveitado Tanto quanto eu Quanto Quanto A gente Viu De todos Os colaboradores Muito obrigado E Melhoras Ó E Rainha Carla Volte logo Um forte abraço Pessoal Muita luz E bênçãos Doze novidades A Obrigado.